Isso daqui, gente, não é Mercado Livre, mas é algo que eu queria mostrar aqui porque Eu achei muito maneiro Mercado Livre! Tá virando o novo compras da Aliexpress, é compras do Mercado Livre Temos aqui uma série de conteúdos e compras de coisas que eu não lembro de ter comprado Então vamos explorar aqui hoje, vamos ver se chegou tudo direitinho Vou explicar pra vocês o que é cada coisa E aí vocês avaliam se valeu a pena ou se não valeu Mas antes disso, já deixa o teu like, já se inscreve no canal Porque todo dia, 11 e meia da manhã, temos vídeo novo aqui no canal Tirando aos domingos que a gente tem live Às 4h da tarde? 4h da tarde é um bom horário É um bom horário, 4h da tarde, 4h da tarde Então, cadê o estilete? Vamos começar aqui por qual? Por qual? Começar pela embalagem de sazon, caldo de legumes Eu imagino que não seja sazon de verdade, tá? Já pensou? Eu comecei por um dos melhores Vou deixar separado Vou deixar separado E depois eu mostro pra vocês Deixa eu ver o que é isso daqui É fofinho Isso daqui... Ah, já sei Isso daqui é o tipo de coisa que você vai olhar Tá bom, Bruno, não é pra que que serve isso? Isso não me interessa Mas isso daqui eu vou mostrar pra vocês o resultado depois, tá? São cabeças de tripé Bolota Bolinha Pra quê? Tu nem sabe pra que, né, Pitty, que eu vou fazer com isso? Nem sabe Pra que que eu comprei, ó Tem três aqui, ó Molecson Eu tô montando uma nova estrutura Que tem a ver com isso daqui também Com uma dessas caixas daqui Que vai ficar boladérrimo Depois eu vou mostrar pra vocês Depois que tiver montado, tá? Isso daqui é pra isso É coisa de equipamento Ó, deixa eu tirar aqui da caixa Vou botar aqui Tirar da embalagem e botar dentro da caixinha Coisa de equipamento Bobeirinha, bobeirinha Ok Agora, isso daqui Cara, isso daqui deve pesar 10 gramas Não tem nada aqui Eu já fiquei com medo de um dia meter É, eu já fiquei com medo de um dia meter estilete E cortar o produto, agora Eu não comprei isso, não Eu não comprei isso, não Eita Tem nada mais Não tem nenhum bilhete, nem nada E é sedex, cara Com meu endereço Tá o meu endereço Ih Não tá meu endereço, não Então é de algum vizinho, Bruno Tá escrito Tá Bruno Corrêa Existe um outro vizinho que se chama Bruno Corrêa? Tá meu CEP Não tem o número Ih Eu acho que ele confundiu um bagulho muito doido Porque olha só É Bruno Corrêa O nome da minha rua Logo em seguida tá 5521 Que seria o quê? O meu telefone 55 Plus 55 DDD21 E aí segue Igualzinho, não é o teu telefone? Não O DDD O DDI primeiro é 55 Código do Brasil 21 Código da cidade E aí teria o meu telefone Caraca, véi Ih Aqui tá meu endereço Aqui tá meu número normal E tem um telefone aqui Que eu não sei de quem que é Será que enviado? Será que voltou e depois o cara colocou Escrito a mão Entra em contato com ele, Renato Tá aqui, ó Esse número que tá aí, tá vendo? Que coisa louca, irmão Deixa eu ver Porque eu não comprei isso Eu tô com medo Não, sério Eu tô com medo mesmo Tô com medo real Opa Não Realmente Tem um manual Parece que usaram pra tirar a catota Tem um negocinho amarelo aqui Cara, é bonitinho Caraca, é magnético Ué, véi Que que é isso? Por que que não tem uma informação? Pelo amor de Deus Você para Entra em contato com essa pessoa Precisa saber por que que ela mandou isso Aí tu quer ver? É dona dessa fábrica Dessa marca aqui de celular Que conseguiu o meu endereço Tá fazendo propaganda de graça Malandra Ó que malandra Eu não sei Não vou falar se é bom ou se é ruim Não testei É, então É louco Hilo Caraca, tá bom A gente bota aí do lado Me ajuda aqui Pega, você para ali Renato Por favor Isso aqui Que que é isso aqui? Isso aqui também não é nada Não é nada de importante São cabos Cabos Porque a gente tem pouco aqui É cabo de extensor USB Vou botar pra lá É cabo micro USB Não, mini USB Mini USB é aquele antigo Que vocês provavelmente agora Dessa época não sabem Que que é isso Como é que funciona É o cabo do controle do Playstation 3 Vamos lá Próximo Que que é isso? Isso daqui Também não é nada de importante pra vocês não É só fonte Fonte Eee, fonte Pra que? Pra ligar LED Pode tirar isso daqui também Caraca, mano Cadê as coisas interessantes de verdade? Tirar essa grandona aqui Eita Isso daqui Isso Esse aqui é muito louco, mano Isso aqui é um tripé de parede É muito doido Tu prende isso aqui na parede Ai Sai E aí Ó Prendeu-se na parede Eu tô entendendo Eu não tô entendendo Como é que funciona isso aqui Prende assim na parede, né? E aí? Aí fica assim Aí vira Aqui, ó Ó Aí eu vou botar assim em cima Boto o bowhead aqui Consigo virar a câmera pra mim E prender ela na parede Sacou? Eu sei que vocês talvez não estejam entendendo Mas não se preocupem Em breve eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês E esse daqui é Ah, tu juntou tudo numa caixa só Me assu... Ah, meu coraçãozinho Se encheu Ficou todo quentinho aqui agora Ficou todo quentinho Tem amor envolvido, então Você lembra, Pete? Um dia a gente tava gravando algum vídeo da TGS E aí o Damiani me perguntou Qual que era um jogo que eu mais identificava com a minha vida É esse daqui Suicodem Do jogo, do jogo Pera aí O que tá acontecendo aqui? Tá faltando disco nenhum não Aqui, ó Aqui, ó Meu Deus, cara Meu Deus Mídia preta É porque original Mídia original Caraca, mano Suicodem Suicodem 1 1 Konami Um apelo pro coração de vocês Façam mais Suicodem Suicodem 2 Façam mais Suicodem Gente, esse daqui não foi comprado pelo Mercado Livre Esse daqui é um amigo nosso É o Bruno Berto Ele vendeu o Suicodem 1 E ele mandou o 2 de presente? Foi isso mesmo? Só não te beijo na boca porque eu tenho a Mirella Mas se ela liberar Meu Deus, cara Ele mandou o 2 de presente O japonês Gensu Suicodem No Estados Unidos, Ocidente Ele se chama Suicodem No Oriente ele se chama Gensu Suicodem Mano São um dos meus Dois jogos favoritos Da Do Playstation Você pode ver que a arte A arte, cara Olha a arte dele, mano Parece um disco do Sidney Magal Olha isso, véi Esse aqui já é mais animão, entendeu? Já é mais uma arte animona Agora esse aqui Meu Deus, mano É uma capa Muito bonita e muito feia ao mesmo tempo E detalhe Não existe esse personagem Não tem Você não monta em um dragão Ai, que maravilha Tô muito feliz Agora, aqui Tem um jogo De DS Bejew É um clone de Tetris Desculpa, gente Sei que você que tá assistindo aí Não conhece Tetris É Pra você ele se chama Candy Crush Então é tipo isso daí Olha só, cara Bejew E aqui Por que que vem um jogo de DS? Porque eu não ia comprar Uma Xperia Z3 Isso daqui é um Nintendo DSi Rosa Estou começando na fotografia Todo apoio é bem-vindo Qualquer apoio é bem-vindo Ó Rodrigo.sc Tem um telefone dele Eu não sei se eu tô com medo de divulgar E a galera fica enchendo o saco dele Só um Insta, né? Maneiro, Rodrigo Boa sorte aí Na fotografia Estuda Obrigado por Vender um DS tão bem conservado, cara Que coisa lindinha Mas eu acho que Eu confundi aqui, hein? Eu acho que isso aqui Vem dos grupos de lá de leilão Ainda vem dos grupos de venda lá de games Não foi do Mercado Livre, não Mas talvez eu tenha pago pelo Mercado Livre Aí chegou como Mercado Livre É Eu acho que foi isso daí Cara Legal Legal Curti Tá funcionando? Bonitinho? Vamos ver Caraca, quanto tempo Bonitíssimo Quanto tempo que você não viu um DSI, Renato? Nossa Um DSI, cara Eu lembro que eu sempre quis ter um DSI E aí eu tinha Agora, esse aqui foi aquele que eu abri no começo Esse aqui eu vou deixar pro final Porque eu descobri que ele também não é Mercado Livre Mas é louvável de ser mostrado aqui em vídeo pra vocês O que acontece? Sabe quando... Isso aqui também é o mesmo caso do DSI Eu comprei nos grupos de leilão De leilão E o rapaz enviou pelo Mercado Livre O que acontece? Sabe quando você compra um negócio sem pensar direito? Apareceu o cara lá falando Ah, tá me dando isso Tá nessas condições Você quer? Quero! E eu comprei E aí eu recebi Ah 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 Isso é pirata, é isso, cara? Ah Ah É um Ah Ah Meu Deus do céu É um Playstation 2 Calma Controle da marca Players Caraca, mano Isso aqui eram os controles alternativos Que eles viram Que L3, mano? Como é que tá, velho? Que L3 Que que é isso? E o pior Tá com o maior cheirão de gasolina Pra que? Ele colocou jornal pra proteger ainda Por quê? Vovó Louca Bomba No Insta Com suas coxinhas Mano O cabo tá mofado Isso parece ser marca de cigarro Olha o É o memory card na frente? Olha como é que tá É isso? Isso aqui Bom É a entrada de memory card Era pra ser Era pra ser Ó Então Só pra ser justo, tá? Todas as vendas do grupo São perfeitamente especificadas O estado O cara manda foto O cara manda vídeo Mas o cara aqui não presta atenção Não pensa direito Você falou Tem um Play 2 No estado Do jeito que tá Você quer? Quero Mano Isso aqui certamente pegou uma enchente Tá vendo barro ali Olha Só tem um parafuso Tem dois Pega ali ó Philips pra mim Caraca mano Eu tô com muito medo De abrir isso daqui E sair um yokai de dentro Jesus Cara Que que aconteceu aqui meu filho? Que que houve com você meu pai? Posso chutar? Ah Provavelmente isso aí era vendido em feira aberta Pegava chuva Tipo Cara Isso aqui Isso aqui eu acho que tava no fundo de uma oficina Olha isso Tudo solto Já foi aberto Bora ver Claro que já Meu Deus Aqui o leitor cara Que coisa doida Aí Que que tu acha Da gente planejar um vídeo Restaurando ele Colocando pra funcionar Cara Aí Olha isso Olha o estado Olha esse ferrujado aqui Vamos fazer? Eu adoraria ver Show Então fechou Se esse vídeo tiver 30 mil likes Eu faço isso É um bom desafio E eu conto com vocês A gente bater essa meta Agora Fica aqui Quer lavar as mãos? Eu não sei Eu não sei o que eu quero Eu quero Eu quero tacar fogo nela Na mão Pior que nessas horas Tem hora que coça tudo Né Na hora que coça o nariz Coça o cabelo Coça o olho Coça a... Ah Ok Vou abrir aqui a última caixa Cuidado com o meu olho Obrigado Aqui também Aqui também Eu sei Mas assim Funciona melhor Caraca Tô com o bração Tô treinando crossfit novo Ó Ó Que isso Isso daqui gente Não é mercado livre Mas é algo que eu queria mostrar aqui Porque Olha Eu achei muito maneiro Quem diria Que depois de todas as Picunhas Que tivemos Castanhari Castanhari Me mandou o kit Da série dele Eu sempre gostei muito do Conteúdo do Castanhari A gente era Meio bobo Entendeu Principalmente Enfim Passou As picuinhas E cara Parabéns Pela tua série No Netflix Na Netflix Eu tô vendo a série Já tô no terceiro episódio Tô adorando Eu vi outros youtubers Recebendo isso Ah Tem meu nome Oh Eu vi outros youtubers Recebendo isso daqui E eu falei Eu não ganhei um Eu queria tanto Achei tão bonitinho Mas eu não falei nada não Caraca mano Que maneiro Uma mantinha Curry Olha Moleque Terminar de apresentar o vídeo assim E Isso daqui Isso daqui eu achei muito maneiro Só achei muito maneiro Aqui ó Deixa eu montar aqui Pode ligar Olha Olha que maneiro Olha isso Não Não É por toque Por toque Caraca mano Que maneiro Vai ficar na minha cabeceira Pra eu poder ler A gente gosta de Doctor Stone A gente fala no WhatsApp A gente tá vendo Doctor Stone né Na verdade ele já viu E eu tô vendo também Eu já vi também Eu tô lendo Quero dizer E aí vai ficar na minha cabeceira Pra poder ler Doctor Stone De noite Obrigado Castanhari Muito maneiro Parabéns Pela tua série Gente Tá na Netflix Disponível pra quem quiser ver Mundo Mistério Isso aqui não é um merchan Tô fazendo de coração Porque eu achei muito irado O presente que ele mandou Pra ter lembrado de mim Agora tá calor Então eu vou tirar a montinha Porque ela é bem quentinha Deixa teu like Se inscreve no canal E lembra da nossa meta De 30 mil likes Pra gente restaurar Le Playstation 2 Ela não se decide Maneiro Tchau